Tiana Há muitos anos vocês me veem fazendo quiz aqui nesse canal Todos do meu arco inimigo Buzzfeed Aquele que sempre tenta me derrubar Porém hoje temos um novo vilão Temos um novo desafiante Um site que chegou e mano, tá virando febre na galera Que é o Sporkle É um universo realmente maravilhoso Tem quiz de absolutamente tudo que vocês podem imaginar E de várias maneiras diferentes de te trollar Então hoje eu separei aqui alguns Pra testar nível raro de nosso conhecimento E os aqui que tem tempo pesado Então eu não vou nem enrolar Porque vamos logo pro que interessa né Giovanna Tá de férias? Não tô de férias Tamo aqui pra entreter o Brasil Tem uns aqui que são mais difíceis Mas antes da gente chegar neles Eu quero deliciar a minha audiência Com isso daqui, pra vocês verem o nível do Sporkle Nicolas Cage como princesas da Disney Você consegue falar o nome das princesas da Disney Com essa pequena alteração? Talvez até pra melhor Quem é essa? Gabi Ah, a gente tem tempo, tá? Quatro mim Essa é a Bela Cara, gente, olha A Aurora Próxima Tiana Ai, meu Deus, Giovanna Ariel Branca de neve, Nicolas Cage Tá sem tempo Cara, gente, quem que fez isso, mano? Eu sou a melhora, eu sou a melhora Cinderela Pocahontas Impresionante Impresionante Jasmine E a Mulan Perfeito Incrível Ganhamos 100% Estamos aptas a seguir adiante Para os outros dois quizzes Que realmente são os grandes desafios desse vídeo Eles têm tempo Vamos fazer isso daqui Primeiro A gente tem dois minutos Pra completar o nome dos filmes da Disney Lembrando que o site é em inglês Então a gente vai ter que botar pra jogo aqui Todo o nosso lado International Que eu não sei se eu vou lembrar de todos os nomes em inglês, não Mas vocês confiam em mim? Confiam em mim Dois minutos, Gabi Vamos lá Vai Nossa, vai dando um nó na cabeça Porque eu achava que era a Bela e a Fera Gabi, para de me dar cola O que é Little? Sturge Little É Sturge Little Chicken Little Make Mine Make Mine? Vixe Eu não sei qual que é esse, não Make Mine Eu posso pular? The Sword and the Stone Que a espada era lei Nossa Snow White and the Seven Dwarfs The Black Cauldron Estamos voando Estamos voando Lilo e Stitch Meet the Robinsons Nossa Senhora Robin Hood Winnie the Pooh Meu Deus, estou voando, Gabi You're being so clever The Hunchback of Notre Dame Home on the Range Home on the Range é nem que a vaca tussa Nossa Senhora Fantasia 2000 Ralph Breaks The Internet Internet The Fox and the Hounds Fox, é o cão e a raposa desse filme, pelo amor de Jesus Cristo É Peter Pan Peter Pan Cadê o Peter? Peter Pan 101 Dálmatas Dálmatas Lady and the Tramp Tramp, Tramp, Tramp The Three Musketeers Os Três Mosqueteiros Não, os Três Cabaleiros The Great Detective Não é The Great Detective? The Great Mouse Detective Saludos, amigos Meu Deus, eu estou me saindo melhor do que eu esperava Alice in Wonderland The Rescuers The Rescuers Down Under The Lion King As aventuras de Kabog e Mr. Frog Errei! Oops Era qual? Mr. Todd, não era Frog? De onde eu cheguei Frog, Gabi? A Nova Orada do Imperador E Pearl's New Groove Oliver e sua turma Oliver and Company Não, acabou! Desculpa, eu berrei, eu berrei Eu berrei, Giovana Eu berrei Eu berrei Nossa, eu ia acertar tudo, mano Eu tenho certeza Eu errei o Frog Porque era Mr. Todd Eu botei Não, Gabi Faltou Atlantis Make Mine Music Verdade Fence era o quê? Fun and Fence Free Eu também acho que eu não ia saber esse Beauty and the Beast The Jungle Book Oliver and Company Que eu ia acertar Treasure Planets Que é o tesouro do O planeta do tesouro Cara, me faltou tempo, gente Que ódio Nossa, eu tô com muita raiva Oh, I shall practice my courtesy Mas agora que é o bichão É o seguinte Quase 2 milhões de pessoas já fizeram esse quiz A gente tem aqui Os filmes do Disney Animation Studios As animações da Disney São 61 que tem aqui nesse quiz E o objetivo é lembrar de todas elas Do ano de 37 até 2022 Eu tenho 10 minutos pra fazer isso Be prepared Eu estou nervosa Mas eu acho que eu vou me sair bem Sabe por quê? Porque recentemente, ano passado Eu fiz uma série aqui no canal Que se você ainda não assistiu Eu super recomendo Que é a série falando sobre as eras da Disney Eu vou deixar aqui no card Onde a gente passa por todas elas Desde a era de ouro Prata, bronze Até a The New Era Então isso me ajudou a refrescar bastante minha memória Em relação a todos os filmes Mas faz tempo, né? Que eu lancei o último vídeo Então, mano, eu não sei, Gabi Tudo pode acontecer Ó, peguei o gabarito aqui Tá Então, vamos lá Vocês confiam em mim Pelo poder de Nicolas Cage, pai Vambora Play quiz Ai, tem que ser em inglês, Gabi É The Snow White Não, não é The Snow White É Snow White E Já foi, pai Vambora Aí a gente teve Qual que veio depois? Foi Pinóquio que veio depois? Nossa, gênio Ahn, Peter Pan Nossa, Peter Pan Foi lá pros cacete lá da frente Ai, aqueles filmes da era de brusa Que ninguém lembra, mano O que eu acabei de botar agora The Three Caballeros Saludo, amigos Oxi Por que que não foi? Saludos Amigos Sleeping Beauty Meu Deus, eu tô esquecendo 101 Dálmatas O que que viu depois de Pinóquio? Pensa a cabeça Pensa a cabeça Sei lá, gente Putz, eu já tô indo lá pra frente Eu tô confundindo as eras na minha cabeça Tô lá na frente Já meti a era da renascença aqui Calma, Jessica The Jungle Book Mowgli, né? Mowgli é lá pra trás Tá bom Não, mas aqui das princesas Não, mas aqui das princesas é fácil pra mim, Gabi Eu tô tentando pegar logo os mais difíceis, entendeu? Fantasia Fantasia 2000 Ah, foi Fantasia que veio depois de Pinóquio Cacete Botou que você acabou de ver Tu tá me... Vai me embananar, Gabi She left me in charge Beauty and the Beast Aladdin The Little Mermaid Bora fazer logo a era da renascença, né? Tarzan Mulan The Hunchback Of Notre Dame Brilhei The Lion King Grande Lion King Hércules Pocahontas Toda a era da renascença foi Beleza Dinossauro, né? The Impero... Impero... Como é que escreve? Tem dois Es? Não New Eu acho que eu tô escrevendo alguma coisa errada Foi, 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 foi Frozen, né, gente? Frozen 2 Pra já não passar pelo mico de esquecer The Princess and the Frog Tem Goats Que é enrolados Wreck-It Ralph Ralph Breaks The Internet Cinderela, Gabi Beleza Como é que eu não lembrei da Cinderela? Ah, Gabi Que tá me enrolando Que mágica Eu tô esquecendo Tô esquecendo de muita coisa Ó, 31 Faltam 30 É, Bolt O cãozinho da pesada, Bolt É, Neyka Vaca Tussa Eu acabei de falar Como é que é o nome do Neyka Vaca Tussa? Mine Make Mine Music Como é o nome? Oh, bom Deus Eu amo que a Gabi tá me dando cola Gabi, a partir de agora Quando eu perguntaram Me dá mais cola Não, eu tô te perguntando Porque você sabe o nome Obrigada Mas deixa eu forçar minha mente Em inglês É pra eu me lascar mesmo, gente Se não for pra passar perrengue Eu nem gravo E ele tá absolutamente certo O que que teve em 2001, meu Deus? Atlantis Planeta do Tesouro The Treasure Planets A Disney é cheia de filme de bicho, né? Pensa nos bichos Tem ursinho Puff aqui? Tem? Será? Winnie the Pooh Rapaz Será que o live action tá com... Não, é só animação Tá, 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 tá É Raya and the Last Dragon O que que saiu recentemente da Disney? Tô perdidinha Meu Deus, o que que saiu? Saiu Mundo Estranho Será que tá aqui já? É Strange World o nome? Arrasei 2021 Saiu Raya O que mais que saiu em 2021? Gente Só tá vindo Pixar na minha cabeça Giovana, eu tô ficando nervosa, é real Mano, teve Frozen Depois de Frozen Nunca foi chorar O cão e a raposa É... The Mouse Detective Por que que não foi? Não é The Mouse Detective? Gabi, eu aceito a ajuda The Great Mouse Detect Tem nada mais é do que o ratinho detetive As peripécias do ratinho detetive É, como é o nome do... Aristogatos Aristocats Pensa, Jéssica Pensa, pensa Eu penso, 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 penso Cara, aqueles filmes na época da guerra Meu Deus do céu Quais eram os filmes que estavam saindo na época da guerra, gente? Era só... Teve uma época que a Disney ficou fazendo só compilados de filme Era um negócio nada a ver Ai, meu Deus do céu Eu não vou lembrar, mano Fancy Como é que era? Tem um negócio que a gente acabou de fazer The Fancy Music Não Não The Fancy Mas tem Fancy Mas tem Fancy Tá, tá, tá Calma O que mais que a Disney fez depois de Fantasia, mano? É, a Branca de Neve Pinóquio Fantasia Cara, Giovana Eu tô entrando em desespero Mano, falta tão pouco Eu tenho três minutos, Gabi O que eu não tô lembrando, mano? Tem coisa recente que eu não tô lembrando O que que saiu em 2021? Pelo amor de Deus Difícil, né, Giovana? Just close them Raia e o último dragão Encanto Imbecil Encanto Jéssica Graças a Deus Esse ódio eu não vou levar pra minha vida Tá I have no idea Moana Não tô lembrando de Moana, Jéssica Moana Calma, gente Tá vindo Tá vindo Tá vindo forte Spirit Spirit Não, é, tá Ninguém se importa O que mais? O que mais? O que mais? Rei Leão 2 Nem tá aqui, ó Tem lá o King 2 aí? Não Gabi, qual é o nome do Fancy? Fun and Fancy Fun and Fancy Free Tá, 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 tá Gente, calma, calma Robin Hood O que que eu tô esquecendo, mano? O que que saiu depois de Atlantis? Meu Deus do céu Quase os filmes flopados The Black Cauldron Cauldron Yes! Meu Deus, eu quero completar pelo menos a fileira do meio A fileira do meio Faltam dois filmes O que que saiu em 88? O que que saiu em 88? Antes da... O que encerra... Ela não fez anterior Claro que tava, mano Não é... Pocahontas A espada era lei! Segura, Brasil Gabi, eu tenho 1 minuto e 20 Caceta, mano Big Hero 6 O que mais que tava? O que mais que tava nesse vídeo? De que mais eu falo nesse vídeo? Ah, mano, eu vou chorar? Faltam 12 filmes Ah, gente, 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 gente Pelo amor de Deus, Giovanna The Three Cabaleiros Eu tenho certeza que existia... Mosqueteers Não tinha um filme desse Não tem o Natal do Mickey? Esse negócio? Não Gabi, me dá uma dica Me dá uma dica do filme de 2016 Que eu tô esquecendo Rápido, eu tenho 30 segundos É, tem continuação Tem continuação? Zutopia Obrigada, Gabi Vamos! Cara, o que mais que deu? Eu falei que a Disney gosta de bicho O que mais que tem de bicho? Eu tô em 18 segundos Dumbo Dumbo Que eu odeio Dumbo Dumbo Bambi Bambi Meu Deus, eu tô os bichos Tudo na minha cabeça agora Eu tô em 5 segundos, Gabi 5 segundos Cachorros Ei, peraí, 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 peraí Eu esqueci 9 filmes É isso que tu tá me dizendo? Eu não lembrei de 9 filmes? Aham Giovana, por favor Música de Glória Antes de eu ver o que eu esqueci Música de Glória Confete Sei lá, Oscar Eu esqueci de Melody Time Não ia lembrar As Aventuras do Icabod Que eu esque... Para, gente Eu botei cachorros Eu não lembrei de Adam e o Vagabundo Pelo amor de Deus We're not going anywhere Não, não, não Lilo e Stitch Eu esqueci de Lilo e Stitch Irmão Urso Os únicos que me doeram aqui Que eu esqueci Foi Lilo e Stitch Irmão Urso Realmente Porque são filmes Que eu gêninamente gosto muito Alice no País das Maravilhas Zero remorso por ter esquecido Caguei Melody Time Eu não ia lembrar Mas eu poderia ter lembrado Das Aventuras do Icabod Da Alice Da Meu Vagabundo Oliver and Company, mano Falou que eu errei no outro Eu não lembrei Tá, Chica e Lilo É, Meet the Robinsons Verdade A Família do Futuro, né Tudo bem Cara, gente Mas peraí Eu me saí muito bem obrigada A média era 42 Você fez 85 Giovana, eu espero que agora Esteja uma música de vitória E festa Festa na tela Festa, festa Eu vou me desafiar O Lilo e Stitch Shhh Não, não vem me tombar, não Você não vai flopar Na história Depois eu vou fazer mais um Pixar Movies Três minutos Eu tenho três minutos Três milhões de pessoas fizeram Eu vou voar É tudo que eu tenho que dizer Cara, é que três minutos É pouquíssimo tempo Mas eu confio Toy Story é metade dessa lista aqui Vamos lá, pode ir? Play Quiz, vamos lá Toy Story Toy Story Dois Toy Story Três Toy Story Quatro Simba Finding Nemo Bugs Life Finding Dory A Pixar, ela dá uma facilitada The Incredibles The Incredibles 2 Soul Como é o nome do Onward? Red Cresceu uma fera Red? Não tem Red? Como é o filme? Turning Red Turning Red O que que saiu recentemente da Pixar Que eu tô esquecendo? Esse eu não podia estar esquecendo Só pra gente dar uma dica Saiu agora? Ah, gente, eu esqueci Meu Deus do céu, o tempo tá correndo Gabi, dois minutos Eu tenho dois minutos Eu travei Cars Cars 2 Cars 3 Vamos Mano, a minha cabeça parou Brave Wally Não tem, não existe essa continuação que tu tá falando, Gabi Existe Você prefere o segundo aí Eu prefiro o segundo? Alive É The Good Dinossaur Meu Deus do céu, meu tempo tá acabando Como é o nome do menino que voa? Up Up Altas Aventuras Divertidamente Inside Out Faltam seis, Gabi Bora, eu tenho um minuto pra lembrar Meu Deus do céu A Pixar não gosta de A Pixar gosta de Coisa, né? É... Não é gente Ele não gosta de gente Ele gosta de coisa Não dá pra acreditar Deixa eu ver Tem inseto Tem carro Tem robô Monstros SA Monsters Inc É... Monsters University City Faltam quatro só O que que eu tô esquecendo? O que que eu tô esquecendo? Airplanes Não, né? Ah, qual é? O que que eu tô esquecendo de recente O meu deus da Pixar? O que que a Pixar lançou recentemente? Ah, e tem o Luca Tu faz public Lightyear Ai, meu Deus Faltam dois O que que eu tô esquecendo? O que que eu tô esquecendo? Eu tenho segundos pra lembrar dois Giovana, eu vou ter um treco Meu Deus, eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Ratatouille Wouldn't you agree, Simba? Nossa, eu consegui! Gente, a minha maior conquista Vocês podem falar Não valeu Porque a Gabi soprou Mas assim A minha maior conquista Foi que eu consegui Digitar certo, pô Dois segundos Eu falei Vou falar o nome Ela não vai dar tempo Não vai dar tempo Tá vendo? A Gabi desconfiou Ah, eu esqueci de Viva a vida é uma festa Caceta, verdade Verdade Lembre de mim Mas aí A média era 36% Mesmo se eu não tivesse Emplacado Ratatouille Eu teria brilhado de qualquer forma É simples Se vocês querem falar Sobre Disney, Pixar Cultura Pop E se inscreve no canal, mano Porque olha Saiu a notícia agora De que vai ter Toy Story 5 Zutopia 2 Frozen 3 Tem muito conteúdo Pra gente esse ano Além dos reacts Que a gente continua fazendo aqui De séries sem contexto E os reviews de filme Que a gente ama odiar Se inscreve no canal Deixa um gostei Me segue nas outras redes sociais E a gente se vê em breve Com mais vídeo Um beijo Tchau